Olá pessoal, o Canal da Minhoca veio hoje aqui para a Vitória da Conquista para conhecer a feira de orgânicos aqui realizada por 15 produtores aqui da região de Vitória da Conquista e acontece todo domingo aqui pela manhã, das 8h30 em uma praça aqui de Vitória da Conquista. E aí o Canal da Minhoca veio aqui para fazer essa cobertura e mostrar para vocês as belezas dos produtos que é comercializado aqui nessa feirinha. E isso vem aqui como motivação para que as pessoas tenham um consumo inteligente, um consumo saudável e ter mais saúde para as suas vidas. E aí viemos aqui para conhecer de perto e apresentar nosso produto aqui no Assumos Prata para todo esse grupo de produtores aqui de Vitória da Conquista uma região muito rica, muito bonita, uma cidade maravilhosa que vale a pena a gente conhecer, porque eu tenho muito a oferecer aqui para nossos baianos aqui e outros visitantes que vêm aqui para essa cidade Então vocês vão ver aqui as cenas e alguns depoimentos aqui de alguns produtores aqui de Vitória da Conquista que produzem com muito carinho, com muita responsabilidade social para que a gente tenha uma vida melhor, uma alimentação mais saudável em nossas vidas E você vem do que na sua barraquinha aqui? Eu venho do bolo de banana, leão de milho e outras boas que é bem tortinha que legal! E quem é que faz? Sou eu! É mesmo? Que garota trabalhadora inteligente! E você estuda onde? No colégio de Alenquistão! Bacana! E o nome da mamãe? O nome dela, ela está em casa e o nome dela é Jéssica E seu pai e papai? Ele está trabalhando! Está trabalhando? Que legal! Parabéns! Garota linda e trabalhadora! Minha produção é da Horta de Porto, a Horta Agroecológica que a gente tem aqui em Conquista Começou como uma brincadeira, como um passatempo e hoje a gente está para produzir para os amigos aqueles que compreendem e como nós querem ter uma vida saudável porque ser saudável é uma delícia, mas é uma questão de escolha O produto é um produto orgânico, muito bem preparado Nós temos um pequeno laticínio, em Itabé, em Itabé, entendeu? E todos os que são embalados a vácuo, inspecionados, datados, entendeu? Essas frutas aqui? IBSC Bahia São orgânico para valer mesmo? Não, tem garantido O que você usa lá de procedimento para produzir? Só esse tempo de gado, mais nada Quais são as especiais que você tem aqui? Laranja de pedra, laranja de umbigo, laranja lima, maracujina, mamão, limão E a feira, está gostando? Gostando, a segunda vez que eu venho aqui Está pronto aí Estou levando já? Pois é Identifica seu nome Meu nome é César Eu e André estamos aqui todos os domingos Trazendo coisas naturais, todas são produções Tudo da fazenda da gente E a gente traz aqui para tentar alimentar esse mundo de uma maneira melhor Mais saudável O meu sítio é lá perto de Barra Nova A gente procura produzir tudo orgânico Usando urbos de minhoca E palha de café E isso aqui é dativo O tubatinho é silvestre A pimenta também é silvestre E as bananas? As bananas é cultivadas lá do sítio também Adubadas com urbos de minhoca e palha de café Meu nome é Ricardo Eu participo aqui da Feira Agroecológica e Meteora da Conquista Nós participamos aqui de um grupo de uns 25 produtores rurais Entre agricultura orgânica, biodinâmica, ecológica, natural E no futuro nosso objetivo é criar a primeira feira agroecológica A gente é agroecológica e vitória conquista E tentamos fazer ou trazer o melhor para os clientes Em produtos naturais, produtos pescos Portamente livre de agrocóxicos Ou dentro da sugestabilidade O trabalho aqui na feira é um trabalho que a gente gosta de fazer A nossa banca é uma banca que a gente oferece produtos orgânicos certificados De parceiros locais e parceiros também de outros lugares E temos o serviço de cestas que fazemos toda sexta-feira que a gente entrega na cidade E é o nosso grande sonho mais pra frente é ter a primeira feira orgânica de Vitória da Conquista Eu sou o Cael, eu e minha esposa Vila a gente produz os produtos derivados da moringa e do ninho Tem aqui cremes, sabonetes, o extrato da moringa e o extrato do ninho E aqui é o pó do ninho que é ideal pra matar mais de 540 tipos de bichos da água pecuária Que mata também o carrapato, o escorpião, tudo que você usar do ninho tem esse poder de... A mosca do chifre também é combatida, colocando um quilo do pózinho do ninho no sal E vai, é infinita as coisas Meu nome é Rogério, sou lá de Mousclastro Mineiro Trago de lá os produtos naturais, esse aqui é uns defumados Super sem conservante, super natural E aqui nós trabalhamos também com pimentas, molhos, conserva e as cachaçinhas lá de Salinas Viu? É, tem de banana e tem de uugurana É isso aí Valeu, muito obrigado E você, o que você produz? O que? O que você produz aqui na sua barraca? O que você vende? Ah, eu produzo bananas, bananas da prata, safrão da terra, tenho cana caiana, temos polpa, temos goiaba A gente vende doce também, doce de donona, bala de higiene e papo e tomatinho silvestre Ok pessoal, um abraço Ok pessoal, um abraço